Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós estamos iniciando neste momento a nossa aula número 9 do curso de questões comentadas e inéditas para você que se prepara para o DPEM. Para você que ainda não adquiriu o nosso curso, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Hoje nós vamos resolver questões sobre duas portarias. A portaria 4226 de 2010, que vai trazer uma série de diretrizes, e a portaria número 11 de 2015. Primeira questão de número 129, de acordo com as disposições da portaria interministerial número 4226 de 2010, é ilegítimo o uso de armas de fogo contra a pessoa em fuga que esteja desarmada, ok? Ou que mesmo na posse de algum tipo de arma, não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros. Perfeita! Essa questão, ela vai ao encontro direto de uma diretriz, que é a diretriz número 4 desta portaria, tá bom? Questão 130. Estatue a portaria interministerial 4226 de 2010, que não é legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros, sendo aceitável, em determinados casos, os chamados disparos de advertência devido previsibilidade do efeito. Cuidado! Essa questão está incorreta porque viola as diretrizes números 5 e 6 desta portaria. Não é aceitável esses disparos de advertência, aqueles disparos para cima normalmente, tá? Cuidado! 131. O manual de assistências do Sistema Penitenciário Federal prevê de modo restrito o fornecimento de alimentação diferenciada ao preso que apresentar restrições alimentares conforme prescrições médicas relacionadas ao quadro clínico do interno. Parece correta, só que quando a questão fala de modo restrito, ela esquece, pessoal, do artigo 3º, parágrafo 2º desse manual de assistência do Sistema Penitenciário Federal, portaria número 11 de 2015. Lá fala que também nós teremos esse fornecimento de alimentação diferenciada, aqueles por questões religiosas ou culturais, não só quando houver restrições alimentares, tá bom? Incorreta a questão. Vamos para a questão 132, mas somente para você que adquiriu o curso. Se não fez isso, passa lá no site, questão 132.